Dia 2 do meu campo com a SpaceX, se você não viu o dia 1, assiste esse vídeo aqui. Irmão, é o seguinte, depois de eu me fuder na mão do Guerra na Selva e dormir todo molhado sem ter farda de muda, morto de cansado, eu simplesmente apaguei, apaguei. E meu camarada, eu cheguei até a sonhar, eu tava sonhando que eu tava em casa, curtindo minha vida e tudo mais, e no final do meu sonho eu comecei a ouvir um apitinho, um apitinho muito distante, muito distante, que ficou assim, cara, durante muito tempo no meu sonho. Eu não sabia, mas esse apito eram os instrutores de Guerra na Selva acordando os alunos da SpaceX nas outras barracas e acelerando todo mundo pra entrar em forma, eu não sabia disso, isso já estava acontecendo. E não era só eu não, na minha barraca tava todo mundo destruído, ninguém acordou com aqueles apitos, bizarro, mas ninguém acordou. Até que aconteceu o seguinte, irmão, alguém gritou dentro da minha barraca, que porra é essa? Acorda todo mundo, caralho! Aquele tenente Guerra na Selva tinha acabado de entrar, o mesmo tenente, tinha acabado de entrar na minha barraca e verificou que na minha barraca ninguém tinha acordado, a galera da SpaceX e a outra barraca do IME já tava pronta pra tomar café em forma. O cara entrou num estádio de fúria tão grande, irmão, eu juro pela minha vida, isso que eu vou te contar agora, que ele começou a dar porrada na galera. O primeiro moleque que ele pegou da minha turma, eu não vou falar o nome dele aqui não, ele era o menor da turma disparado, é um moleque de 1,60m, meu irmão, que deve pesar uns 45, 50 quilos. Ele pegou esse moleque que arremessou pra fora da barraca, desaparece daqui, o moleque saiu voado, desesperado, porra, pelo amor de Deus. E eu era o último da barraca, eu tava vendo ele batendo em um por um ali, e já sabia que eu ia tomar também. Fudeu de vez! E aí que veio a cereja do bolo, irmão. O próximo em que ele mirou, o camarada da minha turma também, tava se levantando ainda com mochila e tudo, irmão. Esse tenente Guerra na Selva, que é o Jack Capitão, e eu sei o nome dele, sei aonde ele serve, mas não vou falar, deu uma voadora no moleque da minha turma, uma voadora de verdade, nos peitos do moleque. O moleque caiu no chão voando, desesperado, porque o cara do Ymir não tá acostumado com esse tipo de coisa. É uma porrada de nerd, que só estudou, o cacete, não queria tá passando por aquilo. O moleque levantou e saiu correndo desesperado, desesperado. Sobrou quem no final da barraca? Arcanjo, o último da barraca. Quando o tenente veio na minha direção, ele chegou a catar no meu braço, eu só puxei e saí voado. Ele vai lembrar disso que eu tô falando, eu saí voado. Eu falei, solta minha mão, filho da puta, saí voado. Irmão, eu xinguei o cara de filho da puta, o instrutor de Guerra na Selva que tava me humilhando. Mas por quê? Porque eu sabia que ele tinha feito merda quando ele agrediu os camaradas do Ymir. Você pode até achar graça dessa história e tudo. Mas, irmão, isso é um instrutor mal preparado. O instrutor chegar, Guerra na Selva, dentro da barraca do Ymir, e dar porrada. Irmão, ele foi muito garoto. Ele tinha que saber que ia dar merda pra ele. Quando eu saí correndo, depois de ter xingado ele de filho da puta, eu já tava muito tranquilo. Eu cheguei lá na galera do Ymir, e o camarada que tomou a voadora tava aos prantos, irmão. Aos prantos, desesperados, chorando. Meu Deus! Eu não estudei pra isso! Eu não mereço isso! Meu Deus do céu! Eu não acredito que eu passei por isso! Ele me agrediu! Pra quem agrediu? E aí, os instrutores do Ymir, que eram nossos instrutores mesmo, que tinham levado a gente pra lá, foram perguntar pro cara o que tinha acontecido. Ele narrou, me chamou de testemunho, chamou outros camaradas da barraca de testemunho, e a gente contou exatamente o que aconteceu. Porra, o tenente deu uma voadora nele e tudo mais, blá, blá. Naquela mesma hora, os instrutores do Ymir regalaram o olho de Mônica, desesperados, porque eles sabem que o Ymir é diferente. Não é um outro exército. Mas no Ymir, irmão, o aluno não é formado pra enfrentar esse tipo de situação. Ele não estudou pra isso, ele não quer passar por isso. E é o moleque que já avisou, irmão, chorando. Eu vou processar ele, eu vou fuder ele, eu vou assabar na carreira dele. Esse filho da puta é desgraçado, nunca mais vai ser promovido. E aí, irmão? Esses instrutores do Ymir já correram na equipe de instrução da SpaceX, mandou reunir todo mundo pra avisar o que tinha acontecido. Tiveram uma conversa lá em particular, não faço a menor ideia do que falaram, mas olha o nível em que a parada chegou, irmão. Uma coisa que eu nunca vi acontecer no exército. O cara que agrediu esse camarada foi lá se desculpar pelo que fez com o mais moderno. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi, nunca vi. Ainda mais num caso grave como esse. O instrutor normalmente estufa o peito, caga, e outros caras vão lá acalmar a situação. Provavelmente, o que aconteceu? Os caras do Ymir chegaram e falaram, irmão, olha só, o Ymir não é assim que funciona, o Ymir não é a man. Tu dá porrada num moleque desse, ele vai te processar mesmo. E o moleque, meu irmão, não vou nem julgar se ele tá certo ou tá errado, mas ele tem o direito de fazer isso. Irmão, esse camarada foi com a cara de bunda lá se desculpar pra galera do Ymir. Desesperado, porque a carreira desse cara brilhante, que foi zero de turma na mão, a guerra na selva, podia tá arruinada ali, ali. E a partir dali, irmão, ninguém mexeu mais com esse moleque no campo. Ele ficou safo, safo. Ah, mal paz. Como é que o nosso tá tranquilo com a vida, graças a Deus? Esse foi só o segundo dia de campo, beleza? Tamo junto, depois eu conto mais. Tchau.